Olá pessoal, boa noite. Bom, para o artista não tem hora, quando ele está inspirado, aí ele começa a fazer as suas artes. Bom, eu coloquei aqui uma massa, essa é a massa base, só para eu ter aí uma saliência. Vou estar fazendo só assim com o dedo, só para ela fixar na base, para depois estar modelando aí o resto. Gente, aqui a base é assim mesmo, tá? O detalhe mesmo vem depois. Eu preciso fazer essa, vou chamar de nervo, no pescoço do dragão, é aonde vai a parte das barbatanas. Olha aí. Eu tenho que grudar essa massa aqui, olha aí. Para criar aqui uma nervura, que faz parte mesmo do personagem, né? Aqui também vou fazer a mesma coisa. Isso eu faço de dois em dois dedos, para dar uma melhorada. Olha aí. Gente, fazer arte é um fascínio. É muito legal. É algo fascinante. Olha aí, essa parte aqui, é só para a gente criar aí uma saliência. Olha lá. Já vai começando a criar uma textura. Na verdade, não é uma textura, né? É uma nervura. Olha aí. E o interessante, é você ver depois o resultado. Quando você olha assim, a primeiro instante, você não vê muita coisa, né? Assim, quem tem olhos artísticos, né? E visão, e consegue já enxergar o que está sendo feito aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E aí, muito frio por aí. Quem é de São Paulo e do Sul aí? Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Está sentindo um pouco de frio aí. Gente, esse dragão aqui, na verdade, eu vou fazer dois dragões desse daqui. Um vai para Minas Gerais e o outro é meu para fazer um leilão. Estar fazendo um leilão aí no Brasil. Mas assim, o dragão que eu quero leiloar, ele vai ser mecânico. Vai abrir a boca, fechar. Mas primeiro nós vamos terminar o da cliente e instalar na torre dela. Lá em Minas Gerais, a terra do meu pai. E você que está assistindo aí, está gostando? Deixe aí seu comentário. Segue lá no Instagram. Se inscreve no canal. Porque todos esses vídeos vão para o canal. Depois de fazer essas nervuras, eu vou estar fazendo a textura da pele do dragão. Dar continuação dessa textura que você está vendo aqui. Vai ter alguns espinhos, alguns caroços, né? Olha que legal. Esse é o começo, tá gente? Depois eu vou engrossar mais aqui. Aqui eu estou fazendo uma base para que ele tenha sustentação. Quando você começa a fazer uma arte, você não pode fazer só por fazer. Você tem que pensar no que você vai fazer. E por que, né? Está fazendo aquilo. Então, essa parte aqui é só para sustentação. da outra camada que vai vir por cima. Tá? Por isso que ela está saindo assim. Olha aí. Gente, isso aqui é um... Para quem não conhece, é uma massa polimérica, tá? Vende aí nos depósitos de materiais de construção. Essa é uma massa base. Ela é semelhante àquelas de textura. Ela é semelhante. E aí estou usando ela para fazer a pele do dragão. Olha aí. Parece que não vai sair nada, né? Mas, é assim mesmo. Vai compartilhando. E quem gosta aí de arte, já vai estar vendo. Pois eu vou distanciar aqui para vocês verem o tamanho do dragão, tá? Vou dar uma distanciada para vocês terem aí noção. Vamos lá. O pescoço dele está sendo coberto. Olha lá. Está saindo aí a nervura. Nessas duas partes de cima aqui vão as barbatanas. Ele tem quatro barbatanas. Duas para cá, para o lado de cá. E duas para o lado de lá. Ali é o peitoral dele. Em cima são os ombros, né? Os dois ombros. Vou mostrar aqui que você vai conseguir ver. Olha lá. Aos ombros dele. Onde vão as asas. Uma asa vai parafusada aqui e a outra ali. Bom, é isso, gente. Agora, vou fazer essa outra parte aqui. E aí nós vamos encerrar aí a nossa live. Fiz aí só para vocês terem noção de como é feito. Porque depois de pronto, às vezes algumas pessoas não acreditam, né? Aí você precisa filmar para que as pessoas acreditem, né? Que você faz esses trabalhos também. Criando aqui uma nervura na lateral do pescoço. Lembrando que essa é a nervura base. aí depois vai vir a outra por cima que é para ficar mesmo. E vamos, que vamos. Gente, a nossa mão é uma ferramenta incrível. Vocês acreditam? Uma ferramenta que Deus deu para nós que é impressionante que você pode fazer com as mãos. Você pode fazer arte, tocar, escrever, pode cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Eu acho muito legal. Muito bacana. Você temperar, né? Preparar os alimentos é muito bom. Bom, como eu disse, aqui é só uma massa base só para criar uma nervura no pescoço dele para depois eu vir aqui por cima e continuar com mais massa. Olha aí. Depois de terminar secar ela direitinho aí eu vou vir com outra camada de massa aí sim vai sair os detalhes e tal porque nessas nervuras aqui que vocês estão vendo vai vir as barbatanas dele. Ele tem quatro barbatanas duas colocadas aqui nessa direção e duas aqui do outro lado. Vou dar uma afastada aqui deixa eu terminar essa parte primeiro depois eu afasto aí vocês vão ver aonde eu falei que vai as barbatanas. gente vou dar um conselho para vocês aí você que faz arte você que faz outro tipo de trabalho faça sempre o seu melhor independente se o cliente vai te dar valor o que importa é que o seu trabalho fique muito bom é ele é o seu trabalho quem vai mostrar para as pessoas quem você é olha lá aqui nós temos aí quatro fileiras aí de barbatanas vai vir duas aqui no meio aqui e aqui e a outra aqui e a outra aqui então esse dragão ele tem ele tem aí quatro fileiras de barbatanas olha a cara dele que legal muito detalhe né olha os olhos olha o olho dele muito bacana bom é isso gente então depois vou prosseguir aqui eu passei só uma base da massa como vocês estão vendo depois não vai ficar assim depois viram a textura por cima as escamas dele bom enfim os caroços né olha como que está a costa dele olha lá olha aí ele é bem largão olha que bacana muito legal essa parte que vocês estão vendo aqui verde eu vou colocar mais duas fileiras de EVA aqui duas tiras para aumentar o dorso dele essa parte aqui para dar um volume maior aqui nós já colocamos tem um dente aqui como você pode ver aí eu vou colocar mais duas fileiras colar né e depois eu vou aplicar massa aqui também bom é isso gente nosso dragão ele vai ficar muito legal vai ficar aí um dragão muito louco e depois dele pronto as asas dele para você ter uma noção vai pegar dali vai bater lá em cima na parede do estúdio olha o tamanho da asa a mesma coisa desse ombro vai pegar lá na onde está aquela janela ali então esse dragão ele vai ser muito grande vai ser bem legal bem bacana gente vou encerrar aí a live vou encerrar aqui falando com vocês bom é isso aqui é o bichinho perto de mim ele é bem grande eu tenho aí um metro e oitenta olha aí onde ele já está pertinho de mim aqui e ele é bem grandão é um dragão bem grande olha olha aqui eu já estou bem perto dele vai ser um dragão bem bacana bom é isso daí sempre eu digo para você em tudo que você for fazer faça o seu melhor independente se o cliente vá te dar valor ou não ou o seu amigo a sua amiga até mesmo os seus conhecidos se eles vão dar valor ou não o importante é que o seu trabalho vai mostrar quem você realmente é tá bom Deus abençoe aí Deus é bom e o Brasil é nosso só